Convidamos agora a senhora Nicole Lorena Kitsena para receber a homenagem. Natural de Cachoeira do Campo, Nicole hoje com 19 anos, pratica judô desde novembro de 2013, atualmente cursa educação física, iniciou no esporte através de um projeto gratuito oferecido pela Budokan, que foram disponibilizadas aulas de judô para 20 alunos da escola padre Afonso de Lemos, na qual se formou. Já conquistou diversos títulos, foi tricampeã brasileira de judô, bicampeã dos Jogos Escolares da Juventude e vice-campeã da Sul-Americana. Hoje, também é monitora de judô na Instituição Antônio Francisco de Lisboa, Fundação Aleijadinho. Solicitamos à senhora vereadora Lilian França que se coloque à frente da mesa diretiva para realizar a entrega da homenagem à graciada Nicole. Aplausos Passamos a fala para a senhora vereadora Lilian França. Lilian França. Boa tarde a todos e todas. Parabenizo Marquinhos por ter proporcionado para a gente essa comenda tão importante, que é o esporte, que eu falo como uma ferramenta de trabalho para criar vínculos, para fortalecimento, para educação, para cultura. E hoje o nosso mandato feminino, mas o que é justo é homenagear uma mulher. Eu fiquei pensando qual mulher que eu vou homenagear, porque nossa cidade tem muitas mulheres que são merecedoras. Como nós estamos tendo muito aumento do número de violência contra a mulher e como a gente sabe que está aumentando também a depressão, a gente sabe que o esporte é uma ferramenta contra a depressão, eu falei que tem que ser uma pessoa das artes marciais. E quando eu vi essa quantidade de medalha que a Nicole tem, que conquistou, com tão nova idade, uma pessoa jovem, que, através do esporte, ela usa também como uma ferramenta para ganhar o seu dia a dia. Estudante de Educação Física, eu falei que ninguém é melhor do que a Nicole para a gente estar homenageando nesse ano de 2021. Parabéns, Nicole. Principalmente que você, além de ser mulher, está ocupando esse espaço, essas medalhas, representando a nossa cidade e outros locais, você está entrando em uma área que antigamente era só dos homens, que é a área do judô. Então, antigamente, foi agora recente que veio as mulheres. E você está ocupando uma área que antigamente era só dos homens. Então, é um trabalho contra o machismo que existe em vários locais. Parabéns, você engrandece as mulheres ouro-pretanas e vou seguir seu exemplo e vou entrar para o judô também. Vou te passar a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu fico muito lisonjeada e superagradecida pelas palavras. É um grande prazer estar participando daqui hoje, desse momento. E é muito gratificante estar aqui hoje. Deixo o recado para as mulheres ouro-pretanas. O recado que eu deixo para as mulheres ouro-pretanas é que elas sempre têm que lutar por tudo que elas querem, porque foi o que eu fiz desde muito nova. Parabéns. Obrigada. Obrigada.